Esse aqui é o lugar onde eu faço minhas caminhadas duas, três vezes por semana Minhas corridas, sabe gente? Eu corro duas, três vezes por semana, às vezes quatro Acordo bem ceguinho, acordo mais quatro e meia da manhã E saio de casa, faltou um lugar para as cinco Aí eu venho para cá, né? Esse lugar está muito bonito, está um verde bonito, tem chovido muito aqui esses dias Vocês estão vendo aí pessoal, desculpa a tremedeira aí, que esse celular aqui não tem instabilidade não, sabe? Essa câmera não é boa Três vezes por semana eu venho aqui E faço minhas caminhadas Dou duas voltas fazendo caminhada E oito voltas correndo Sem parar, né gente? Eu gosto muito daqui, sabe? Aqui é muito sossegado É uma paz muito grande que tem aqui Né? Como está verdinho, gente? É, Palmeira dos Índios Esse mês de abril, março Março choveu um pouco, abril Está bom de chuva aqui, gente Graças a Deus, Palmeira dos Índios está sendo abençoada com chuva O ano passado foi bom o inverno, esse ano meio que vai ser a mesma coisa Né? E É isso, gente É um lugar que eu gosto de vir É, as pessoas vêm também para cá Não vem nem estar vindo muita gente Por conta da pandemia Mas Vêm algumas pessoas para cá também Fazer caminhada, correr também, né? Porque a gente tem que cuidar da saúde, né gente? Nessa época em que nós vivemos Com essa pandemia Com essa pandemia Complicada que está por aí Né? Está Muito difícil viver Com essa pandemia Conviver com essa pandemia Então A gente tem que manter a nossa saúde A gente tem que cuidar da nossa saúde Porque As pessoas É Contraem essa doença Né? A maioria delas Porque tem problemas de saúde Então Eu sei que tem muita gente Que faleceu, infelizmente Mesmo sem ter problemas de saúde Pegando essa doença Mas A gente mantendo os cuidados Lavando as mãos direitinho Passando álcool em gel Mantendo a distância das pessoas Evitando aglomerações Eu acho que não pega, né pessoal? A gente tem que evitar, né? Eu estou evitando Meu pai e meu irmão também Graças a Deus E Como aqui tem pouca gente Quase não vem ninguém Eu venho caminhar e correr aqui, gente É menos risco, né? E você frequentar uma academia Um lugar que tem muita gente Que está sendo que a academia daqui É Vai pouca gente, né? É limitado o número de pessoas Que entra lá na academia Para malhar Mas eu prefiro aqui Aqui eu corro Faço caminhadas A gente que quer manter a nossa saúde A gente tem que buscar o melhor para a gente Né? Não vai evitar pegar doença Mas evita você tendo Você tendo os cuidados de ouvidos Que é para você ter É para É para você tomar cuidado, né? Então é isso Olha Coisa linda É rolinho, gente Acho que é rolinho Né? Não sei se dá para vocês verem aí Aqui é um lugar muito tranquilo Muito sossegado Ainda bem que arrumaram as calçadas aqui, ó É para a gente poder fazer caminhada Correr Né? É muito bom aqui Eu gosto muito de ficar aqui É uma paz que a gente sente Quando vem para cá Né? A gente está com a cabeça meio quente Meio preocupado com os problemas que tem em casa Os problemas do dia a dia da gente Porque esse lugar aqui é o ideal É ficar tranquilo É calmo Sabe? E eu gosto muito daqui É muito bom aqui É Então é isso, pessoal Se vocês gostaram desse vídeo aí Deixe o joinha de vocês E vocês que não foram inscritos Se inscrevam aí no canal Tá bom? Ajuda aí O nosso canal a vestir Que está difícil, né? Visualizações estão ruins Estão péssimas Toma uma forcinha aí, gente Visualiza o vídeo até o final É Os anúncios Assistam os anúncios, tá, gente? Eu sei que é chato Mas Assistam os anúncios Que ajuda muita gente Tá bom? Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.